Olá, é um prazer estar com vocês aqui no dia 3 de dezembro, quase quase chegando no Natal. E tem uma pergunta aqui do Valdinei, mas ele disse que não vai estar no ar, que é para deixar a pergunta postada. Vocês que tenham mais perguntas, sejam todos muitíssimo bem-vindos e podem mandar as perguntas aqui agora ao vivo. Mas eu vou responder primeiro o Valdinei, depois eu tenho também aqui uma que me mandaram por WhatsApp, ou perdão, por e-mail, não recebo nada por WhatsApp, pelo e-mail da SPP, sppi.org.br. O Valdinei diz o seguinte, boa tarde professora Fátima, não poderei ficar online, mas deixarei minha questão para esclarecer. Muito bem, ele diz, estou matriculado no curso de pós-graduação com ênfase em Freud. A apresentação do curso no site diz, a. Aqueles que pretendem uma formação como psicanalistas devem possuir diploma do curso ou estar em formação. B. Devem completar sua formação teórica, submetendo-se a uma análise didática e ter seus casos clínicos supervisionados. Os que não se enquadrarem no item A podem requerer o diploma teórico até cumprir os requisitos. Deverão cumprir integralmente o item B. Qual procedimento, em qual procedimento para ter o curso de formação? A SPPI aproveita a disciplina do estágio supervisionado e análise na área psicanalítica de outra escola? Então, Valdinei, o problema é o seguinte, o fato de não aceitar de outra escola não é por uma reserva de mercado. Absolutamente. Existem excelentes escolas, mas é pelo fato de que aqui nós tratamos de psicanálise integrativa. O que significa psicanálise integrativa só em alguns quesitos, né? Porque nós teríamos aqui um dia inteiro para falar sobre isso. Por exemplo, o fato de que a abordagem psicanalítica da SPPI, ela tem como base Freud. Porém, ela aceita psicanalistas, em primeira instância, como Jung, que boa parte dos chamados freudianos ortodoxos não aceitam, chamam de psicologia profunda, não chamam de psicanálise. Então, não são todas as escolas que aceitam e estudam, certo? E depois, quase nenhuma aceita Hash, diz que Hash não é psicanalista, enfim, a teoria dele não é válida. Então, na hora de você fazer um estágio, uma supervisão, onde esses autores não entram, como é que você vai ser supervisionado? É preciso entender que as formações dentro da psicanálise integrativa, elas coabitam com autores que a maior parte das escolas de psicanálise não aceita. Fora isso, a psicanálise integrativa, ela não dá aula sobre outras matérias que são integrativas, como, por exemplo, regressão e hipnose. Ela dá cursos à parte. Então, são matérias que você também pode incluir na formação. Em outras escolas, isso não é permitido. Você também pode usar florais, você pode usar cromoterapia, você pode usar acupuntura, você pode usar coaching, constelações. Então, dificilmente um curso de psicanálise vai abranger isso e não tem uma característica nem holística nem esotérica. Tem uma característica científica com análise de transferência, usando bases freudianas. Então, assim, eu estou te explicando. Isso não quer dizer que você está impossibilitado de fazer e a SPPI não aceitar. Não é isso. A SPPI aceita, sim. Porém, para que o teu desempenho possa ser um desempenho de maior qualidade, eu estou aqui te explicando. E absolutamente nós não obrigamos. Mas explicar que muitas vezes... O que que acontece? Foi muito boa a sua questão, porque eu posso explicar para todos os alunos que muitas vezes a gente parece que está querendo uma reserva de mercado. Não é? Não. Não é. É que nós... Assim, aqui a SPPI criou uma forma de tratar psicanálise um pouco mais moderna. Eu diria uma psicanálise nativa, uma psicanálise cabocla. Por que razão? Para que se adapte melhor ao Brasil e às demandas brasileiras. As pessoas são todas iguais, já diz Jung, pelo inconsciente coletivo. Porém, há diferenças nas pessoas. Hoje, a maior psicanalista do mundo é a Rodinesco. É uma francesa. E ela diz que a psicanálise precisa se reinventar. Então, aqui no Brasil, nós reinventamos com a integrativa. Então, a integrativa tem uma proposta diferenciada. E é mais abrangente que as outras. Ela não tem a proposta de ser melhor. Ela tem a proposta de ser diferente, popularizada e abrangente. São essas as questões básicas que a integrativa quer levar. Maior quantidade de pessoas com acesso ao curso e com acesso ao atendimento na clínica social e nos estágios. Isso é popularizar a psicanálise sem diminuir a qualidade do ensino. Muito pelo contrário. Até porque a gente tem um curso de formação rígido. Tanto presencial quanto online. E vocês que estão me ouvindo sabem disso. Estão até caladinhas, não estão fazendo perguntas. E assim, às vezes as pessoas dizem, nossa, a Fátima é brava. Não, a Fátima não é brava, é realista. Então, Valdinei, você poderá aproveitar sim os seus quesitos para o curso de formação. Porém, se você não teve essas matérias, seria melhor que você repetisse. Mas, claro está, vai ficar sobre o seu julgo e a sua avaliação, tá bom? Espero que eu tenha respondido ao que você precisa. E aí, no próximo chat, porque você vai ouvir isso no canal do YouTube, você, se puder estar presente ou não, você manda uma pergunta pelo SBPI, né? Que eu sempre vou colocar aqui para vocês. Porque é bastante importante saber esse e-mail. SBPI, arroba, sbpi.org.br Porque essas perguntas, você vê que são tão interessantes. A pessoa deixa a pergunta e consegue obter uma resposta aqui na segunda-feira. Eu tenho recebido também as postagens da Leda, né? Estão ótimas, os relatórios, né? Eu tenho lido os relatórios, que estão muito bons e achando bastante interessante. Eu estou vendo que a Valkyria está aqui, a Pathy, a Dolores, o Ricardo, o Ítalo. Boa tarde. E vocês têm alguma pergunta? Se tiverem, façam, porque eu vou responder mais perguntas que eu tenho aqui. Tá. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é o... Ah, não é uma pergunta. É um agradecimento. Mas eu vou ler, porque afinal de contas, se mandaram. Foi passado pelo Cairo Guedes. Estou escrevendo para dizer que acompanho sempre as reprises e que considero o plantão de dúvidas de uma suma importância no curso, pois nas perguntas dos outros colegas já vamos tendo um contato com assuntos futuros que já não soarão estranhos. Esta mensagem é somente para elogiar e lhe agradecer pela didática e competência em transmitir o conhecimento. Estou tendo a oportunidade no curso de praticar e ter aulas particulares. Que bom. Sigo em frente na certeza do meu crescimento pessoal e profissional nesse incrível mundo da psicanálise integrativa. Muito obrigada, Cairo Guedes. Cairo, eu é que tenho a agradecer, né? Porque não é todo dia que alguém faz bem para o nosso ego, assim, com elogio. Afinal de contas, gente, eu sou humana, né? Eu tenho uma outra pergunta que me fizeram e sempre me fazem essa pergunta. Qual é o critério para se dar 100 horas de análise individual e 100 horas de estágio? E o que é uma análise didática? Bom, análise didática é, geralmente, é a análise... Bom, geralmente não. É uma análise que você... Quando a pessoa traz um conteúdo, você pode explicar tecnicamente o conteúdo. Então, por exemplo, eu estou atendendo, sei lá, Valquíria. Vou te colocar aqui, Valquíria, porque você é minha paciente. Assim como a Paola. A Leda diz, obrigado, professora, pelo elogio. Acho merecido e desculpe a falta de modéstia, pois tenho me dedicado profundamente. Sim, da mesma maneira que você sempre se dedicou à medicina, né, Leda? Você é excelente aluna. Isso não em demérito dos outros, né? Mas meu elogio é franco. Então, eu estava dizendo aqui o que é uma análise didática. Uma análise didática é uma análise em que você... Por exemplo, eu estava falando aqui para a Valquíria. Então, vamos supor que a Valquíria me falasse assim, Ai, Fátima, eu tive lá uma questão com meu pai e eu posso explicar para ela, Ah, mas isso, Valquíria. Isso aqui é só uma exposição, não é que isso é verdade. É um complexo de étipo. Então, a análise didática eu posso explicar tecnicamente. Então, geralmente, a análise didática é feita para alunos. Um leigo não vai entender se eu der uma explicação no consultório, na análise. Então, a análise que vocês fazem comigo e que vocês fazem com outros analistas, vocês podem perguntar durante a análise se essa questão de vocês se enquadra na teoria. Isso é uma análise didática. Tá? Eu já termino de responder. Eu estou vendo que o Ítalo... É Ítalo? Escreveu. Estou lendo um livro de psicanálise e neurociência, do Roberto Rodrigues. Ele fala bastante do projeto de Freud. Existem outros livros semelhantes? Olha, eu não sei te dizer se existem livros semelhantes, mas sei te dizer que você pode ler o projeto de Freud, que está na obra de Freud. Só que o projeto é incompleto. Eu posso pesquisar para você se existem outros livros semelhantes. Porque, veja bem, hoje a neurociência vem corroborando muito a psicanálise. Seria necessário achar um livro de neuropsicanálise. Eu vou até anotar aqui para ti. Neuropsicanálise. Eu sei que nós temos um curso aqui, numa universidade aqui de São Paulo, que dá um curso de neuropsicanálise para psicanalistas. Mas não me lembro agora, no momento, uma literatura que fale especificamente do projeto de Freud em neurociência. Porque é preciso ver que os neurocientistas, geralmente, são biomédicos, médicos, fisioterapeutas. Neuropsicanálise, necessariamente, não são psicanalistas. Então, quem escreve, né? Então, é raro nós termos, mas procura neuropsicanálise e talvez você encontre. Voltando aqui à pergunta das senhoras da análise didática. É assim, então, a análise didática é isso. A análise que não é didática é a análise que nós fazemos e vocês farão com as pessoas que não estão em formação de curso de psicanálise ou psicologia. Portanto, não é didática, eles não precisam conhecer a teoria. E as senhoras é um critério, porque nós temos que ter um critério. Não significa que você vai fazer 100 horas de análise e todas as suas neuroses vão estar resolvidas. Não é isso. Eu faço análise, sei lá, 30 anos. Até porque aquele que escolhe a profissão de psicanalista, mesmo que ele trate dos seus conflitos, ele vai ter um momento em que ele vai trabalhar também a supervisão clínica. Então, quem melhor que o seu analista para conhecê-lo e fazer a supervisão clínica? E também, mesmo que nós consigamos resolver os problemas de infância, dentro de uma análise. Ah, e as pessoas perguntam, será que você cura? Ah, claro, tem coisas que você cura e outras não. É que nem resfriado. Alguém cura do resfriado? Cada vez que ele vem, né? Então, vai haver neurose, vai haver problemas que nós vamos ter sempre. E outros nós vamos curar, sim. Não tenha dúvida. Agora, não é um critério, é um critério para a formação psicanalítica. 100 horas de análise individual e 100 horas de estágio. Outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês sobre essas 100 horas de estágio, é muito importante vocês saberem. Eu, como atendo alguns pacientes, falo para eles pessoalmente, mas é bom que seja dito aqui no chat. Quando você vai fazer, você fala, ah, eu vou pegar 10 pacientes e eu termino logo. O problema é que quando você termina o estágio, não é ético você dizer para o paciente, agora tchau, terminou o meu estágio, já usei você, agora não preciso mais. Ou vou te passar para outra pessoa depois que ele formou o laço terapêutico. Então, o indicado é você pegar 5 pacientes, porque quando você terminar o seu estágio, você tem tempo de continuar atendendo esses 5 e começar a atender pacientes pagos. Ou seja, quando você terminar o curso. Você termina a terapia, o estágio, a supervisão, os módulos e a monografia. Aí você continua com aqueles 5 pacientes que você começou na clínica social, alguns até poderão pagar alguma coisa, mas não é ético você deixar esses pacientes, porque é uma cobaia que você usou e agora você não vai usar mais. Até porque ética é uma coisa muitíssimo importante. Não é uma questão só moral, é uma questão ética. Agora, com relação a 100 horas de análise individual, não significa que uma vez a análise cumprida, você não queira mais fazer terapia. Claro está que você não será obrigado. Eu sempre digo aqui, há uma coisa de obrigação, são as obrigatoriedades a fazer no protocolo, e há aquilo que você acredita que deve fazer. Aliás, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que uma pessoa que se torna analista e que está bem analisado, ele tem prazer em fazer análise. Ele está fazendo, não gastando dinheiro, ele está fazendo investimento. Da mesma maneira como você vai ao dentista, você vai ao cabeleireiro, você vai ao barbeiro, você investe em você. A análise pessoal é investimento. O dinheiro, gasto, a meu ver, é quando você fuma, faz mal para a saúde, quando você faz alguma coisa que você rasga o dinheiro. Agora, quando você investe, isso no mínimo é uma porção de vida. Eu estou investindo em mim, eu estou cuidando de mim. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que eu atendi hoje, e ela tem um câncer de pulmão, ela tem uma certa idade, ela já fez radioterapia, agora ela faz quimioterapia. Ela fumava e ela me disse o seguinte, Fátima, essa terapia é tão importante para mim, porque eu não sou médica, não sou nada. Eu tenho uma profissão, mas eu tenho certeza absoluta que o meu câncer não tem nada a ver, nada a ver com o cigarro, mas com a minha infância, onde eu fui humilhada. E como eu fui humilhada na fase adulta, hoje eu somatizei, olha, um leigo dizendo isso para a gente. Então, a importância da terapia, a cada dia, para mim fica provado que ela é, não é a panaceia que cura tudo, mas é importantíssima, tá bom? Eu estou vendo que a Leda diz aqui, aliás, professora, tem sido uma hipopéia voltar a estudar livros, filmes e agora assistindo-os com um olhar analista. E tem observado a presença massiva do complemento de Édipo nos personagens. Freud é grande. Perfeito o que você falou, Leda. Quando você fala em literatura, não é somente a literatura específica científica da área. Se nós lermos literatura brasileira, Machado de Assis, se não me engano, Helena, nós vamos ver Complexo de Édipo. Se nós lermos Dostoiévski, nós vamos ver Complexo de Édipo. Então, assim, na própria literatura, não só específica, como a literatura, qualquer tipo de literatura, nós podemos encontrar os contextos psicanalíticos, assim como nós vamos encontrá-los nas obras de arte, na televisão, nas novelas, nos filmes. Hoje há uma complexidade, inclusive, de filmes, de temática psíquica, porque já foi percebido pela grande mídia que o público tem sede de autoconhecimento. Então, por exemplo, nós vemos hoje as séries da Netflix e vemos os canais a cabo com séries também muito importantes. Aquela série Lucifer, ela é uma comédia, mas ela é uma comédia interessantíssima, porque fala de questões onde o diabo não é tão ruim, ou seja, nos traz questionamentos do bem e do mal. A série Bates Motel, que é uma série que foi baseada no filme Psicose, que é brutalmente um psicótico por causa de uma questão edípica. E no Bates Motel é exatamente um filho com um édipo com a mãe. Então, o quanto você, Leda, está dizendo que é na literatura, mas a gente vê os filmes serem banhados do que é o cotidiano do ser humano. E Freud nada mais fez do que transformar o cotidiano do ser humano em uma ciência, a ciência da psicanálise. Eu tenho mais uma pergunta, que sempre as pessoas têm dúvidas com relação ao curso, isso é natural, se no curso a distância, por exemplo, qual é a diferença de uma terapia online e uma terapia presencial? Bom, hoje nós sabemos que a vida online é uma vida à parte, né? Hoje a pessoa que não estiver plugada ou logada? É plugada, Ana? Conectada. Eu fico aprendendo essas palavras, né? A pessoa que não está conectada, ela está fora do mundo. Então, a terapia online, ela é igualzinha à terapia presencial, exceto, claro, se nós vamos fazer uma regressão e uma hipnose. Aí é bastante complexo fazer online. No máximo que você pode fazer é um relaxamento no paciente, uma visualização criativa. Agora, qualquer técnica, por exemplo, a arte-terapia, que o paciente faz uma coxa de retalhos, desenho projetivo, tudo isso pode ser feito online. Não há problema algum, não há perda de qualidade transferencial. Você faz transferência, você faz holding, você faz, você estabelece um rapor com o seu paciente presencial online. Você só precisa hoje é ter um computador que você põe um Skype, um Zoom, ou pela câmera do WhatsApp, é assim, ou pela câmera do Messenger, quer dizer, não há falta de formas. Quer dizer, ah, não tenho computador, só tenho celular. Eu atendo uma paciente do Japão, outra dos Estados Unidos, enfim, tudo online. E assim, com uma precisão de imagem, com uma qualidade. Aliás, é interessante, porque quando eu atendo online, eu vejo uma coisa que eu nunca vejo no setting presencial, eu vejo a casa das pessoas. E é tão interessante que outro dia, uma paciente, a mãe entrou e o filho entrou, no meio do atendimento, assim, e ela me apresentou a mãe, me apresentou o filho, me apresentou o cachorro. Eu vejo mais online do que eu veria no presencial. Então, hoje, eu tenho, para mim, o online está trazendo mais feedback que o presencial. Eu sei que as pessoas não pensaram nisso, mas é quando se vive a experiência, como eu estou vivendo a experiência, e como sou psicanalista, a observação faz parte do meu cotidiano, então, eu tenho hoje preferência pelo atendimento online. Ele é mais cômodo, eu só não transformo todo, porque nem todas as pessoas gostam ou se adaptam à máquina, tem pessoas que não se adaptam à máquina, eu não atendo crianças, mas o atendimento infantil também estaria comprometido no online, ok? Mas, de resto, videoconferência, eu só tenho a elogiar tudo que vier da internet. Eu agora estou aí com o planejamento 2019 para fazer um monte de vídeos para vocês, um monte de vídeos, inclusive o nosso próximo congresso, de regressão, que será em março, será online. O que vai viabilizar vocês, que moram em outros estados e outros países, participarem de um congresso, que não dá, a paciente do Japão, a paciente dos Estados Unidos, a gente não pode pagar uma passagem para vir aqui, assim, um congresso. Então, olha que coisa maravilhosa que é essa tecnologia, chamada internet, estar conectado e poder ter um congresso, primeiro, num preço muito mais barato, ok? E com possibilidade de chegar a todos. Então, ó, terapia online, vida online, conectado, nota 10, Fátima Mora. Estou deixando aqui minha opinião verdadeira. Eu, esses dias, falei para minha filha, monta um canal do YouTube, ela falou, mãe, você tem 64 anos, eu tenho 39, e você está me dando o conselho de fazer. Por quê? Porque ela entende muito de saúde, de ginástica, alimentação saudável, tanto é que ela foi convidada aí por uma universidade para fazer Botox de graça e ser modelo, né? Ela falou assim, mas o que eu vou fazer? Eu falei, você vai ganhar dinheiro. Então, a mãe velha está ensinando a filha jovem a ganhar dinheiro na internet. Vejam só, que coisa interessante, como é que pode? Mas é isso, fica aí, então, esse dado para vocês. Eu gostaria de saber, eu tenho só mais uma pergunta aqui para responder, mas eu queria saber se vocês, o Ítalo, a Leda, a Leda falou, nossa, professora, é verdade, Leda, a gente, eu tenho que torcer, dar a mão, como é que é? A porca torcer o rabo quando a gente não acredita numa coisa e depois usa e verifica que é verdade. E eu sou muito São Tomé, então, eu fui muito contra. Hoje, depois de usar a ferramenta há tanto tempo, eu sou extremamente favorável. Então, Valdinei, você não está aqui. a Paola, tudo bem, Paola? Amanhã nós vamos conversar. Você tem alguma pergunta? Valquíria? Pergunta, Valquíria já está morando em São Bernardo, Valquíria? Pati, Dolores, Ítalo, Aleda. Acho que vou aderir online. Então, Leda, eu não sei se você está em São Paulo, se você está na praia, mas aderir online é muito bom porque você ganha tempo, você economiza dinheiro, é confortável você também poderá atender os pacientes. Eu tenho um psicanalista que se formou conosco, mora nas Ilhas Canárias, ele trabalha lá exclusivamente online, casado, pai de dois, três filhos, e está todo feliz, ele sempre me manda o quanto online, é uma questão, Leda, de experimentar, experimentar, ver se você se dá bem, você se dá bem com a máquina, porque você é aluna. Nossa, a Valkyria pergunta que queria saber um pouco mais sobre o luminoso. Olha, Valkyria, o luminoso para o Jung é tudo aquilo que a gente pode chamar de esotérico, não, seria aquilo que é inexplicável do ponto de vista da ciência, mas que a gente constata que existe como fato. então, por exemplo, uma pessoa diz assim, eu sinto Deus, isso não prova a existência de Deus, mas é fato que a pessoa sente. Aí, existe uma outra pessoa que diz assim, eu estou vendo fantasmas, e ela vai no psiquiatra, o psiquiatra diz, olha, você não é esquizofrênica e nem psicótica, eu não sei, ela vai no oftalma e ele diz que não tem nada no olho. Então, são fenômenos, que existem, o próprio Jung, diferentemente de Freud, quando ele vai falar de sonhos, ele diz que existe o sonho premonitório, e o Freud nem fala sobre isso. O sonho premonitório é uma pessoa que sonha com alguma coisa que aconteceu, está acontecendo, acontecerá. Isso aconteceu comigo. Eu tive o sonho de que uma pessoa estava sendo tratada de uma pessoa que fazia hemodiálise e eu sonhei a noite inteira que eu estava do lado dela na hemodiálise e que ela veio a óbito. E no outro dia me falaram que ela passou a noite inteira na hemodiálise e ela veio a óbito. Eu não tenho a menor explicação para isso e também não entendi qual é a utilidade, mas entra no fenômeno luminoso. São fenômenos que existem mas que tem uma complexidade para serem explicados pela ciência. O que eu tenho certeza, Valkyrie, é assim. Lá atrás, quando a humanidade não entendia que o mundo era redondo e aquele que dissesse que o mundo não era como aconteceu poderia morrer por isso e mais tarde quando eles acreditavam que o mundo era achatado e que você caía e o mar estava cheio de monstros. Depois que os portugueses fizeram as navegações e não encontraram monstros e perceberam que o mundo não era quadrado, muitas coisas deixaram de ser luminosas para serem ciência. Então, eu acredito que o futuro também é isso. O que hoje é luminoso, a ciência poderá explicar. Então, há muitas coisas que nós percebemos, mas não temos como explicá-las dentro da ciência, porque as pessoas decidiram uma boa parte que só poderia ser aceito aquilo que a ciência explicasse. Eu só considero que a ciência explica esse curto espaço de tempo que é a existência na Terra, do nascimento à morte. antes do nascimento, pós-morte e fora da Terra, pouco se explica, pouco a ciência tem a dizer. Agora, vamos mandar uma sonda para outro planeta. Mas, é um grão de areia esse conhecimento frente ao que, de fato, é este mundo e este universo. O luminoso, por isso é que muita gente dizia que o Jung era esotérico. E o Jung não era esotérico. Ele era um estudioso de tudo que lhe aparecesse pela frente. Então, ele estudou alquimia, ele estudou tarot. Ele não praticava tarot no consultório dele, mas ele estudou tarot. Ele estudou coisas além do Freud. Por isso, eu considero o Jung, junto com o Freud, há um complemento muito interessante entre ambos. Isso tem a ver com psicanálise integrativa. Então, o luminoso seria o inexplicável. Eu não posso comparar luminoso a Deus porque eu não sei nomear Deus. Eu sinto Deus. Isso eu particularmente sinto. Não sei se sinto certo. E não sei nomear perfeitamente luminoso. É o algo que não se dá nome. Algo que não se explica, mas que muitas vezes se vê, se sente, se presente uma premonição, sonhos premonitórios. Muitas religiões acreditam em fantasmas, muitas crenças, muitas seitas, enfim. Tudo isso, o Valkyrie estaria dentro do luminoso do Jung. Ele quando estuda alquimia, por exemplo. Eu no curso de regressão, gente, geralmente eu explico tudo isso. Aliás, o curso de regressão tem início no dia 20 de janeiro, domingo. Quem quiser vir para o curso tem duas possibilidades. Ou faz domingo mais seis dias, sete dias seguidos, ou faz domingo e depois mais seis domingos, um por mês. Então, existe uma possibilidade aí no curso de regressão dupla, tá? A Luciana Tudeia. Olá, Luciana, tudo bem? Olá, professora. Além do congresso da SPPI, você teria algum lugar onde tenha rodas de conversa sobre psicanálise ou workshops e palestras para que pudéssemos nos aprofundar mais? Eu não sei se você é de São Paulo, né, Luciana? Mas se você for, eu vou te colocar aqui uma forma de você se comunicar comigo. Mas você é de São Paulo? porque às vezes quem não é de São Paulo, eu tenho uma terapia de grupo dos meus pacientes, mas sempre, eu estou com vontade de montar aqui uma coisa chamada café filosófico, não só presencial, mas também online, montar bastantes coisas para vocês online, tá? Então, assim, ela mora em São Paulo. Então, o que houver em São Paulo presencial, eu te aviso, mas eu também estou, então, como eu disse para vocês, eu estou pensando em fazer, não café filosófico, que já é um programa que existe, mas várias coisas em vídeo para passar para vocês via internet, porque o alcance da internet é maior. Uma coisa não invalida a outra. O curso presencial, o curso online vão continuar existindo, palestras online e presenciais também, mas tudo que houver eu vou passando para vocês. Então, fica aí a ideia que dia 20 de janeiro eu vou ter o curso de regressão. Quem quiser vir assistir a primeira aula, vem no domingo, das 10 às 17, e poderá fazer sete dias se aluno já vai sair com a formação e também se aluno pode fazer mais seis meses um domingo por mês, tá bom, gente? Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês e até segunda-feira. Beijos. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.